A CIDADE NO BRASIL Nunca pensas como será? Atravessar uma galáxia e dormir uma eternidade? Pisar outro planeta? Deixar tudo? Sonhas com isso? Se fôssemos os dois, achas que nos cruzávamos? Achas que nos íamos encontrar? Do outro lado? Desisen Velidão Descobriam Sinal Fró assists Descobriam Outro A CIDADE NO BRASIL